Hoje estamos na área da academia pública, estamos aqui porque a escola Seven está elaborando um projeto bem bacana. Na verdade é uma execução da sexta amostra científica, empreendedorismo, inovação e criatividade. Os alunos estão colocando o projeto em ação. Hoje dá para você ver a movimentação de estudantes, todos estão aqui levando as pessoas que estão chegando, que estão visitando todo esse recinto aqui, os conhecimentos que eles tiveram durante o ano no que se refere a empreendedorismo e também ciência e criatividade, principalmente na questão financeira. Davi, o que vocês estão trabalhando aqui no estande da tua turma? Nós estamos trabalhando aqui sobre educação financeira, né? Aí aqui tem vários jogos que mostram isso, tem aqui um banco imobiliário, um jogo aqui. Aí você pode jogar aqui e pode vir para cá. Aqui você vai jogar o dado, a casa que caiu, né? Aqui, tipo, aqui caiu dois, aqui caiu seis e setenta e cinco. Aí você anota aqui no seu papelzinho. Quando chegar no final, você vai somar tudo, o quanto caiu, né? Aí a pessoa que ter gastado menos, ter economizado mais, vai ter ganhado o jogo. Então se hoje eu te der cinquenta reais para você gastar vinte e dividido em poucos, você sabe economizar bem esse dinheiro? Sim, economizar um pouco as pequenas partes, né? Sempre bom. Eu falei com a diretora do projeto, a professora, que é coordenadora também da escola, que falou dessa sexta amostra que a escola está executando nesta manhã aqui na área da academia pública. O empreendedorismo é um diferencial da Escola Seven. A escola Seven oferece a educação empreendedora. A educação empreendedora visa desenvolver competências e habilidades relacionadas à inovação e à criatividade. Para quê? Para formar pessoas capazes de identificar oportunidades de negócios, criar soluções para os problemas atuais. E com isso, o maior objetivo é preparar os estudantes para criar soluções para o cenário atual que nós estamos vivendo. E com isso, desenvolver o pensamento criativo, desenvolver a liderança, a tomada de decisão, que são habilidades essenciais para empreender. E hoje os alunos estão pondo em prática o que eles aprenderam nas aulas de empreendedorismo, nem sala de aula. Professores e alunos se empenharam nesse projeto, que hoje é a culminância. E se vê também a participação de estudantes de outras escolas que estão vindo aqui participar dessa amostra feita pela Escola Seven. É sempre bom ressaltar que é muito bom trabalhar essa questão do empreendedorismo e da educação financeira nas salas de aula e nas escolas, porque isso é um assunto decorrente na nossa vida cotidiana. E durante esse processo que a gente tem feito de estudos e montagem de todo o nosso estande, os meninos têm se mostrado bem capacitados e muito empolgados em trabalhar com esse tema. A Seven sempre faz projetos como esse, né? Todos os anos nós temos um projeto que se chama Mostra. Todos os anos a gente modifica. Ano passado nós já tivemos Mostra Cultural, Mostras Científicas, Mostras Tecnológicas, e esse ano estamos aí com a Mostra de Empreendedorismo. E nessa outra parte da academia pública, os alunos montaram barraquinhas vendendo comidas, vendendo bolos e lanches. Aqui eles têm uma noção do que é o empreendedorismo. O que você aprendeu dessa empresa? A Mister Shake foi criada por irmãos, né? O Neto, o Gabriel Guimarães e o Leonardo, como falei anteriormente. E o sucesso ele se expandiu. E a Mister Shake, ele é uma marca muito interessante porque ele a cada dia vem cheio de novidades, coisas novas para as pessoas conseguirem experimentar as novidades, né? Os sorvetes, os milkshakes, os açaís maravilhosos que ele tem. Aqui também a gente está falando sobre uma pessoa muito importante aqui em Coruatá, que é a Aline Boulos, que desde jovem começou a fazer bolos para as pessoas, nos aniversários. Uma grande empreendedora, né? Uma grande empreendedora de Coruatá, uma pessoa muito maravilhosa, entendeu? E aqui também ela agora recentemente abriu em São Luís, e ela é muito conhecida aqui no Maranhão.